Meu nome é Julia, e sim, eu sou biologicamente mulher. Eu falei no meu último vídeo que seria meu último posicionamento. Porém, eu não vou me calar enquanto fazerem ataques transfóbicos que ultrapassem o respeito direito de vocês dentro de uma sociedade. Essa é a minha vida, e eu não permito que garotinhos mimados falem e incentivem pensamentos preconceituosos e transfóbicos. Esse vídeo curto é só pra dizer pra vocês que a partir de agora, começa uma contagem regressiva de 24 horas para começarmos a nossa verdadeira brincadeira. E o plot twist para todos aqueles que farmaram e se aproveitaram desse momento. Quero deixar claro que nenhum de vocês passará ileso. Todos que divulgaram informações com o intuito de diminuir, humilhar, difamar e inferiorizar serão acionados por suas lindas atitudes bem mais inconsequentes que as minhas. E o primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente, Deus digo.